Presidente dessa casa, vereador Marcos da Rosa, colegas vereadores, distinta plateia que se faz presente aqui, em especial meu amigo Wilson Reiner, se faz presente, o Fabene, se faz presente nesta tarde aqui, o meu filho Cauê, o meu amigo Teixeira, seja bem-vindo, o Ademar. Hoje é o Dia das Empregadas Domésticas, parabéns a todas as empregadas domésticas. E, com certeza, os alunos de Direito da FURB do sétimo semestre, tomara que fosse proveitosa essa tarde aqui para vocês hoje, e todos os vereadores e mirins, também que sejam proveitosa essa tarde para vocês. Primeiramente, eu vou falar do projeto de lei, sim, que foi aprovado terça-feira aqui, que só houve uma alteração, gente, só houve uma alteração de decreto para projeto. O que aconteceu? Até vou ler aqui. Parágrafo único. A manutenção dos cobradores será mantida. Parágrafo 1. Linhas especiais alpinas, alpinas, de categoria micro-ônibus, que não tenha um passageiro por quilômetro rodado, linha alpina, preste atenção, micro-ônibus, que não tenha um passageiro por quilômetro rodado, somente essas linhas não terão vereadores, não terão cobradores, não vai ter, gente, não vai ter cobrador nenhum indo para a rua. Agora, tem o vereador dessa casa, que foi no WhatsApp e colocou que os 11 safados que vão acabar com os cobradores. Não existe 11 safados que vão acabar com os cobradores. Está aqui o projeto de lei, vou mostrar essa casa que eu trouxe aqui, somente as linhas alpinas, como já vinha acontecendo, como já era. Só que não era lei, gente. Não era lei isso. Isso não era lei. Aí veio o cobrador, veio algum vereador aí que foi lá alimentar a cabeça dos cobradores, vocês vão tudo para a rua. E está agora uma bagunça no WhatsApp aí. Quem aguenta isso? Com o maior prazer, Almir. Conceda a parte. Com a palavra em a parte, nosso vice-presidente e vereador Almir Vieira. Vereador Zeca, quero parabenizar a vossa excelência pelo esclarecimento que o senhor vem dando aqui a respeito desse projeto. Eu também fui cobrado ontem por diversas pessoas, inclusive por amigos que são cobradores de ônibus. Então nós temos que ter a tranquilidade, e eu falo isso para todo parlamentar que está aqui nessa casa, de quando nós mencionarmos, vereador Lanzarim, mencionarmos a verdade, ou mencionamos o que é de fato. Ninguém está aqui para tirar cargo de ninguém. Por favor, não se deixem levar por uma matéria infundada. Aqueles que têm dúvida, presidente, abra a casa, deixe o projeto exposto, para que o sindicato, ou aqueles que tenham dúvida, venham aqui e esclareçam as suas dúvidas. Não fomentem a fofoca de uma coisa infundada. Por favor, muito obrigado. Obrigado. O maior prazer em ter. Em a parte, vereador Ito. Vereador, parabéns por esse tema. Podem até achar que a gente esteja justificando. Não estamos justificando. Mas só estamos tentando explicar a realidade, o que realmente aconteceu. Uma emenda, até inclusive no texto ali, no nome do vereador, a emenda é minha também, preocupado com a fiscalização. Preocupado. Fizemos a emenda, eu e o Silvio, para colocar o CETEB como fiscalizador. Fiscalizador de uma possibilidade que não existe. O texto está ali, o projeto é de 2003, o Décnico de Lima, diz o seguinte, que é obrigada a implantação da catacleta a ter dois funcionários, um cobrador e um motorista. Está bem claro. Aí tem meios de comunicação, com exceção do nosso amigo Alexandre Gonçalves, que foi correto e justo, colocou a coisa certa, realmente a sua interpretação. Paulo César também se posicionou na rádio da mesma forma. Meio de comunicações que simplesmente puxa o texto vão acabar com os cobradores. E lança sem realmente ver a lei, ver o que foi aprovado. Então, é fácil jogar nos verbos, a população contra a gente, mas tem que explicar para a população corretamente o que foi feito na lei. Não mexe com os cobradores. Mesmo que eu sou contra, jamais eu vou colocar numa lei, mesmo que eu estando na altura ou no perfeito, numa lei, a tirar a bala do cobrador. Jamais. Muito obrigado. Com o maior prazer, Lanzarim. Em a parte também, nosso segundo secretário, o vereador Marcelo Lanzarim. Muito obrigado pela parte, vereador Zeca. Realmente precisa ficar muito claro, porque é muito fácil distorcer as informações para o lado negativo. Então, a V. Exª aqui trouxe, mostrou, inclusive, ali, o projeto de lei. E é isso. Não tem nada. Ninguém aqui está querendo tirar emprego de ninguém. E mais, a função do cobrador, vereador Bruno, ela tem uma rotatividade tão grande, dentro que não precisaria, se efetivamente houvesse a necessidade ou a intenção de acabar com o cobrador, simplesmente era só não se repor mais essa função. E, naturalmente, ao longo de um ano, nós não teríamos mais cobradores. Mas o fato é que aqui, o objetivo não é esse. Então, nós temos que deixar isso bem claro. Parabéns, vereador Zeca. Não existe 11 aqui que votaram contra o cobrador, porque aí se faz aquela alusão de que sempre tem dois ou três heróis que defendem os coitados e os oprimidos. E essa não é a realidade. Então, parabéns, vereador Zeca. Nós temos que acabar com a ditadura das minorias nesse país. Muito obrigado. Concede uma parte, vereador? Com o maior prazer. Só para lamentar, realmente, eu estou aqui no meu segundo mandato, tenho orgulho de dizer que nunca peguei uma votação, fotografei e coloquei no Facebook para jogar a população contra a atitude ou a votação de qualquer parlamentar, até porque aqui nós temos essa autonomia para votar sim ou não, ou abstenção. Lamentar também porque muitas das pessoas que viram no Facebook ou receberam nos grupos de WhatsApp certamente não verão esse pronunciamento e esse esclarecimento do vereador Zeca Bombeiro e quem perde com isso é a população, porque a desinformação é um problema muito grave no nosso país e a massa, infelizmente, é enganada dessa forma. Parabéns pelo seu pronunciamento. Também a parte, vereador Bruno Cunha. Parabéns, vereador Zeca Bombeiro, pelo posicionamento, eu sempre digo o seguinte, a partir do momento que a gente chegou nessa Casa Democrática, é natural que as nossas posições sejam aceitas ou não sejam aceitas, sejam reprovadas os nossos votos. É muito difícil, cada vez que a gente vota uma escolha que a gente faz são situações complicadas, situações complexas. Ter a caneta na mão não é fácil. Agora, eu não admito situação de deturpar a realidade, isso é inadmissível. E eu acho que, inclusive, eu não tive acesso a essas situações que os colegas estão comentando, mas acho que se de fato teve isso, a gente tem que estudar via possibilidades de procedimentos em relação a isso. Porque é um dos pontos, inclusive, que eu já coloquei. Podem me criticar, podem concordar, discordar, é legítimo, nós assumimos, a gente sabe disso a partir do momento que vemos. Agora, dizer que votamos numa coisa que nós não votamos, deturpar essa realidade, isso é mais do que enfrentar a democracia, isso é desvio de conduta, isso é desvio de caráter, isso é desvio de moral. Com a permissão do vereador Zeca Bombeiro, também em a parte do vereador Adriano Pereira. Primeiro, por que o projeto chegou em regime de urgência e foi votado? Como sempre, outros dessa natureza também chegam. Segundo, por que foi retirado a questão do sindicato? Vossas Excelências, nenhum veio aqui e respondeu por que tiraram o sindicato da categoria de fora do projeto quando lá estava resguardado a questão do sindicato da categoria junto àquele projeto. Segundo, que é bem verdade que o texto anterior e o atual são semelhantes, porém agora, com a fiscalização do CETERB, que é governo, porque a indicação do presidente CETERB é de quem? É minha? É sua, vereador? É do sindicato? É dos trabalhadores? É dos cobradores? De quem colocou o presidente CETERB para fiscalizar? Então, fica bem claro. E flexibiliza, sim, a possibilidade de demissão dos cobradores de aquelas linhas ali colocadas e agora ainda mais aquela questão do quilômetro rodado que também vai facilitar ainda outros cobradores a poderem vir a ser demitidos. Sim, o projeto é claro, só que antes passava pelo CRIVO, uma avaliação mais apurada, inclusive de diálogo com a categoria, com o sindicato e agora não mais, que por sinal nem foi chamado para discutir com relação a essa questão. Voltar nesta casa, a questão que ataca os trabalhadores sem discutir. o maior prazer, vereador Becker, em aparte. Eu quero comentar o nosso nobre vereador Zeca Bombeiro por trazer esse assunto. Nas linhas de ônibus da APAI nunca teve cobrador. Nas linhas de micro-ônibus nunca houve cobrador nesse trecho que está ali, apenas foi reglamentado. Só que eu quero dizer assim, que esse projeto não veio a toque de caixa rápido. Já estava quase 15 dias na nossa casa. Tanto é que o Adriano Pereira fez uma emenda, o nosso amigo Ito também fez outra emenda e não foi assim, não. Foi realmente quem não lê esse projeto é porque não quer entender mesmo. E ontem, terça-feira, eu fiquei muito contente de ver o sindicato aqui mais uma vez para tentar destruir nossos ônibus. Rodovel e Verde Vale Rodovel e Verde Vale só faliram por causa de quê? Por causa do sindicato que botou eles no fogo. Por que a população foi demitida e sem receber? Porque o sindicato ajudou a prejudicar esse povo. Eu quero dizer que é um nome de vocês que ontem eu votei consciente porque o vereador Zeca Bombeiro, nosso primeiro secretário, vossa excelência dispõe de mais cinco minutos. Muito obrigado, presidente. Eu vou ler de novo aqui para o vereador Adriano. A manutenção do cobrador. Essas linhas somente ainda vão passar por estudos do CETERB, Adriano. Estudos especiais nas linhas alpinas aonde o veículo é da categoria micro-ônibus. Vou repetir. Aonde o veículo é da categoria micro-ônibus. Quer dizer, a manutenção do cobrador. Ninguém aqui votou em nenhum momento a extensão dos cobradores. Em nenhum momento foi votado isso. Muito pelo contrário, a manutenção do cobrador. E somente aquela linha também, depois de estudo feito, que nem muito bem falou o Ito aqui, nessa casa, depois de estudo feito que comprovem que dá menos de um passageiro por quilômetro rodado e com micro-ônibus. eu acho, gente, que ninguém vai fazer uma empresa para não gerar lucro. Nenhum de nós ser consciência iria abrir uma empresa que não iria gerar lucro. E, por outro lado, ninguém está tirando cobrador nenhum, gente. É micro-ônibus e linha alpina. E se já era assim, vai continuar assim. E se antes era um acordo, que nem o Adriano também falou, existia um acordo entre o prefeito e o CETERP e o sindicato, agora é lei. Agora até os cobradores estão amparados, é lei, está aqui. A manutenção dos cobradores no projeto de lei. Então, está aqui a lei, gente, não é mais acordo. Acordo não vale perante a justiça do trabalho. Tem que ser projeto, tem que ser lei, está aqui os advogados da casa que vão dizer o que vale é a lei. E foi votado a lei nessa casa. Então, que fique claro, não teve 11 aqui que votou nada contra cobrador de ônibus nenhum. Muito pelo contrário, eles vão continuar no trabalho deles. E quero que daqui a um mês, gostaria que um mês eles jesse aqui nessa casa e falasse assim, ó, continuamos trabalhando. Realmente, não fomos eliminados do serviço. Gostaria, como eles estão ali no WhatsApp, falando, escrevendo, que também viessem nessa casa daqui a 30 dias e falassem, não, realmente, vereador, eu continuo trabalhando como cobrador e não fui para a rua e não fui demitido. Que também tivesse esse caráter, essa hombridade. E eu gostaria também agora aqui que a TVL soltasse imagens do Morro do Macaco, lá no Canto Grande, lá perto da praia de Zimbros, o resgate que o Arcanjo fez. Gostaria que vocês dissem aqui, eu falei disso daí, quando eu falei aqui, teve gente que me chamou de louco, olha só a saída que eles vão fazer com essa vítima imobilizada lá do Morro do Macaco, certo? Lá na praia de Canto Grande, para quem não sabe, isso é região de bombinhas, bombas, bombinhas, certo? Zimbros, Mariscal, para quem conhece, é lá no, olha só, olha a saída que o helicóptero vai fazer com a vítima imobilizada e com o paramédico do lado ali. É isso, quando eu falava nessa casa, esse vereador é louco, faço questão de trazer essa imagem aqui para mostrar para vocês que isso é realidade, está acontecendo aqui, estamos salvando vida, mais uma vida salva ali, vocês podem ver, pelo Arcanjo 03, e quando eu vim aqui nessa casa, há três anos atrás, falava disso, Matias, o Becker estava aqui ainda, viu o Bruno, é meu amigo Alba, o Caminha, o Ito, o Adriano, o Marcos e o Almir, quando eu vim aqui falava, há anos atrás, olha, isso não vai acontecer nunca, esse alô que está aí agora, as imagens, a prova, a vida sendo salva pelo ar. E gostaria também de falar, que eu ali soltasse as fotos ali, que dia 28 de abril é o dia da educação, não podemos deixar Brasil, país sem educação, não é nada, não existe país, não existe lei, não existe nada sem educação. Então, gostaria que eu ali soltasse as fotos ali e as imagens do dia 28 desse mês, parabéns a todos os professores, a todos que trabalham com a educação, a todos que da educação fazem sim a sua fonte de renda ou dedicam seu tempo para instruir o próximo. Parabéns a todos que dia 28 é o dia da educação. E depois, gostaria de falar também do meu projeto de lei, que eu vou trazer nessa casa e gostaria que todos os vereadores da CCJ olhassem com carinho que é o seguinte, isso aqui veio pelas mãos do coronel Jefferson Schmidt. Quando o município, a Secretaria da Habitação do município, ela dá, ela exige do beneficiário da habitação alguma ficha, que ela exija também o boletim de ocorrência da polícia militar contra a pessoa física ou jurídica. Por quê? Porque eles fazem Minha Casa Minha Vida, depois tem quem tem que ir lá dar batida e botar em ordem a Minha Casa Minha Vida e a polícia militar. Aí os cínicos entram lá dentro, tem gente traficando aqui, tem gente roubando aqui dentro da Minha Casa Minha Vida, tem gente aqui que realmente fica extorquindo as pessoas aqui dentro, aí quem vai lá trabalhar, fazer é a polícia militar. Então, nós temos aqui só um documento a mais, só a exigência de um documento a mais, que a pessoa, quando ela vai na habitação, ser exigido também dessa pessoa, certo? Na verdade, lá da polícia militar tem que pegar o boletim de ocorrência da pessoa física ou jurídica e ali vai vir sim a descrição daquela pessoa, certo? Que por sua vez, se ela pode ou não pode morar naquele conjunto habitacional. Seria isso nessa tarde, muito boa tarde a todos, um feliz dia 1º de maio para todos os trabalhadores de Blumenau e de toda a nossa nação. Deus parabéns. Seria isso nessa tarde, muito boa tarde a todos. Obrigado, vereador.